Fica surpreendido com os resultados que o Novo Banco apresentou e com os pedidos de apoio ao Fundo de Resolução? Infelizmente não estou. Não fica surpreendido? Então para que é que serve um pedido de auditoria para avaliar exatamente o quê? Percebe esse pedido de auditoria? Mas tenho que explicar porquê que não fico surpreendido. Porque na venda foi introduzido um mecanismo que eu considero perverso. Que foi atribuir uma garantia cuja utilização é praticamente aquilo que nós chamamos uma garantia first demand. Cuja utilização depende do comprador e do gestor que é mantido, ou gestores que é mantido pelo comprador. Com alta probabilidade de ser executada. Qualquer acionista que adquira um banco com as características do Novo Banco é tentado a utilizar tanto quanto pode e o mais rapidamente que pode uma garantia tão substancial. Tchau. 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 Tchau.